Olha aí galera, chegamos aqui, o cara que te deu uma foto nossa, não sei não viu, tem uma cara bem de clandestino esse negócio, mas a gente vai, a gente vai, pagou pelo 12 Gol Asia, qualquer coisa já citei aí 12 Gol Asia, já sabe, vai ter que ir, todas as vezes que a gente viajou com eles deu certo né, agora numa van é um pouco diferente, aqui no meio de uma feira, é, olha aí galera como é que é aqui, essa é a banquinha da agência aqui ó, transporte, VIP van, agora é uma e meia, a gente vai pegar duas horas, então a gente vai esperar aqui, eu não sei como é que funciona, tem a cada meia hora, então a gente vai tudo junto, tem a cada meia hora, não sei se eles esperam lotar a van, não sei, vamos ver, e já volto com atualizações pra vocês, como é, ir pro Camboja de van aí, primeira vez né, que a gente vai atravessar uma fronteira terrestre né, de van assim... Bom, deixamos nossas bolsas aqui atrás, olha, está a van pra vocês, está muito quente aqui dentro né, mas tem ar, tem bastante ar, a hora que ligar a van, e deve ser da mesma empresa né, porque tem ali o logo da outra empresa e tal, aparentemente, deve ser tudo mesmo o Donald, eu acho, é, parece boa, parece ser boa, vamos ver. Chegamos aqui na fronteira, agora a gente vai tentar fazer a passagem né, dizem que não podem filmar lá dentro nem nada, então a gente vai tentar e depois a gente volta com notícias pra vocês. Olha aqui perto da fronteira, tem várias barraquinhas de comida gente, olha aí. Bem-vindos ao Camboja meus amigos, conseguimos passar ali na fronteira, olha, pelos reviews da internet, achei até que não é tão complicado assim, era 30 dólares a... o Visa pra poder entrar no Camboja, e ele pediu 33, então é aquilo, os 3 dólares ali, de cada um, é aquela negocinho de corrupção, mas não é tão caro assim. Passamos numa boa, tranquilidade total, e saiu super barato. Agora a gente encontrou aqui um lugar que vende a passagem pra Cien Rappi, que é o local que a gente vai, e a gente pagou 11 dólares cada na passagem de ônibus. E agora estou procurando alguma coisa pra comer aqui, só que os lugares não aceitam o dólar, gente, então fica complicado. É complicado, porque falaram pra mim, eu vi aí que era só dólar, joguei todo o nosso dinheiro em dólar, e agora ferrou. Lençóis todos customizados, a dona Ingrid está vindo agora, aqui. E aí, gente, no fim, era uma cama empacada, mais desnecessário ainda, só que aqui está melhor, né, irmão, tem um ar. Tem um arzinho. Gente, e eles simplesmente botaram a moto no bagageiro do ônibus, e eu fiquei assim, ó, eu ia filmar, mas o tia que estava aqui dentro com a cama. Então, assim, no final deu tudo certo, né, pagamos ali um preço, um negócio mais luxuoso, pagamos, mas... Não tinha muita necessidade, né, mas já foi. Já foi, também não saiu caro, né, foi o quê? 10 dólares. Eu tinha visto nos blogs lá, que era 10 dólares a passagem pra Cien Rappi daqui de Boy Pet, então, achando que a gente pagou 11. E ainda a gente vai no conforto aqui, então tá bom, só que é só 3 horinhas. É isso, é isso, meus amigos, quando chegarmos em Cien Rappi, a gente atualiza vocês, e é assim que é viajar, mochilão, né, tentando economizar o máximo. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro dia aqui no Camboja, meus amigos. Uhul, e aí, pessoal, diretamente do Camboja, esse calor de 38 graus. Gente, juro, deixa eu mostrar pra vocês, não é brincadeira. Tá muito mais calor aqui na Tailândia. 38 graus, galera. Mas assim, é tão quente, mas tão quente, que nem sei te dizer, parece que já derreteu o corpo, só fica a sua alma mesmo. Só a alma tá andando aqui, ó. E olha só a rua, não tem uma sombra. Olha o menininho andando de bike, tranquilo. Parece que eles não ligam, né? Não, e a gente vê na rua, é, pessoal de blusa, comprido assim. Calça, blusa. Até pavor. Hoje eu fui brigada a botar um óculos de sol, porque não dá. É, não é fácil aqui, o sol. E a gente pensou que fosse mais, um climinho um pouco mais ameno assim, né, do que na Tailândia. Mas na realidade tá mais calor. Alô. Alô. Olha a galera trabalhando ali. É o calor, né, menino? É calor, viu? E ó, pra você ver, gente, 38 graus, não tem uma sombra aqui no lugar. E a gente agora tá a caminho de um restaurante local, né, amor? Isso mesmo, porque a gente vai comer um prato típico do Camboja. Quando a gente tá aqui, a gente quer mesmo, né, imersivo. E é um prato muito legal, um prato muito gostoso. E ele me deu água na boca, eu falei, não, vamos lá. E tinha um restaurante próximo bem avaliado. E a gente vai lá provar. Vamos provar. E tá chegando? É que é longinho, né? Mais ou menos. Olha, o Google é assim, ele joga, não tem nem saída, né? Não tem nem saída aqui, ó. Olha. Deixa eu ver. É isso, amigos. O Google enfiou a gente ali num lugar sem saída. Vamos parar aqui e comprar uma água aqui na Vindinha, né? Hello. Hello. Do you have cold water? No. Big is big. Ah, small? Small. Vou comprar uma água geladinha, porque olha, esse calor não é fácil, né? Não, é brincadeira. Olha, a galera jogando vôlei. Um vôleizinho aqui, ó. Ó, galera, dá pra cortar cabelo aqui também, ó. Os cortes que eles usam de referência dos lutadores aí de Maitai. Bem legal, vamos perguntar o preço. Do you could? Do you could? How much for the price? Yeah, how much? Three dollars. Three hundred? Three dollars? Okay. I'll pay you, okay? Três dólares, gente, pra cortar o cabelo. Barato, hein? Três dólares? Mais barato que você pagou no celular. É. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui com os moleques ali, que eles parecem que corta bem. Então é esse restaurante, gente, ó. E pra vocês verem o preço, ó, eles já colocam em dólar. O preço em dólar, nem coloca na moeda deles. É, aqui o fichimok, que é o prato típico deles, do Camboja. E a gente vai provar aí. É um peixinho de agar doce com creme de coco, né? Hum, mas a foto estava bem bonita agora. Arrozinho cozido e algumas especiarias. Vamos provar esse prato típico. Fichimok, gente. Gente, vem bastante arroz, tá? O peixinho até que vem mais ou menos. Mas você olha como tá caprichado. Caprichado, gente. Bife, pimenta preta, algumas... Não sei o que é essas bolinhas verdes. Tomatinho, alfacinho, arrozinho. Olha o ovinho, formato de coração, bonitinho. O fichimok, gente. Ele é um peixe cozido. É um peixe de água doce. E é daqui mesmo, é cambojano. Ele é cozido com coco, com leite de coco. E... Cidreira. Agora estava tentando lembrar. Cidreira e especiarias. Então deve ser bem gostoso aí. E eles comiam isso aqui muito. Comem até hoje. Mas era muito famoso aí. Foi a receita do Império Piener, né? Que era o rino antigo, antes do Camboja de hoje. Eles comiam muito isso. Eu sinto a cidreira na hora. É? Gostoso? Nossa, bom. Diferente. Nunca comei um peixe com chá. Chá de cidreira. Você sente a cidreira na hora. E a erva, né? A erva, você sente o coco também. E o peixinho, mas está bem gostoso. Olha o molho maravilhoso. Eu acho que casou bem, hein? Esse negócio da cidreira aí. Isso aqui é uma ervilha? Parece aspargo, né? Mas é o quê? Tem gosto. Ah, é? Deve ser ervilha mesmo, mas tem gostinho de aspargo. É muito, é da família, eu acho. E olha, o peixinho, gente. O molhinho bem leve, não é forte. A cidreira também é bem leve. E está aprovado. Eu adorei. Sério. Vamos provar, então. Vai ficar no servinho, né? Olá. É bom, é bom. Gente, muito bom. Gostei. Assim, bem leve. Achei o molhinho, né? O molho foi muito forte. Tem um gostinho um pouco de pimenta preta mesmo. A carne, eu não sei dizer qual corte que é. Mas não é um corte muito, muito caro, né? Deve ser aqueles cortes bem baratinhos. Mas está uma delícia, gente, o prato. E um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês. Eles não têm o costume de tomar café da manhã, comer comida que a gente tem no ocidente, né? Por exemplo, pão, tomar leite. Não. Aqui eles costumam comer um prato de arroz com carne ou alguma coisa assim. Um pratão já direto. O molho de café da manhã. O molho de café da manhã. Bem cedo mesmo, 9 horas da manhã. É muito comum você vai ver as pessoas comendo esses tipos de prato, gente. E depois eles comem de novo. E comem de novo. Dizem aí que mais ou menos um cambojano costuma comer em média mais ou menos 500 gramas de arroz. Então é muita coisa, né? Pra uma pessoa bastante carboidrato, né? Sim, exatamente. Porque aqui e também na Tailândia são países de grande porte aí. Acho que é os maiores países de produção de arroz. Então faz todo sentido eles comerem arroz. Faz sentido comer bastante arroz, né? Agora eu vou provar aqui o peixe, então. Olha. Tá bem cremosinho, viu? Parece que tá gostoso. Vamos pegar já com um pouquinho de arroz. Olha, o peixinho. Muito bom, gente. Bem leve. E o peixe, eu não sou muito fã. Porém, eu senti o gosto do peixinho quase. Bem fraquinho, né? Muito, muito leve, né? Eu senti a carninha, mas não a força é porque é peixe. Enfim. Comum. Comumzinho, né? Gostoso. Mais gostoso, temperado. Bem temperado. Gostei. Mas gostei mais do meu peixe. É... Vou ter que reclamar agora. Excuse me. You prepared the food? You prepared the food you cooking? Yes. Thank you. It's very good. Thank you. We turned it on. Muito legal, gente. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tem que reclamar. Thank you. Muito bom. Muito bom. Eu já achei que ia fazer o barraco, que eu já ia bater no céu. Olha, gente. Esse aqui é o Nightmark. Daqui a pouco ele já vai começar a abrir as feirinhas. Eles já vão começar a abrir as feirinhas. E fica bem na beirinha do rio, ó. Olha, beleza, gente. Muito bonito, Tirei, tem umas fotos. Siga a gente no Instagram, que eu posto tudo no store. É isso, gente. Segue lá a gente. Vamos dar essa força, mural. E vamos tentar achar aqui algumas tralhinhas. Alô? Alô? Vamos tentar achar algumas... Precisa achar um chapéu pra mim, porque eu perdi o meu lá na Tailândia. Que creme. E a Ingrid precisa comprar um... Bikini, porque eu perdi também. Aonde, em Phuket? Como consegue perder as coisas, gente? Não sei. Deixamos as coisas secando, né? Foi. Olha, gente. As bolsas. Subeniros. Bolsinha bonita, ó. De cesto. As malas. Vamos lá, tem chapéu aqui. Olha, North Face. Olha, as bagzinhas, chapéuzinho, né? Chapéu. Tamborra. Bonito, esse. Bonito. Quanto? Cinco dólares. Cinco dólares? Barato. Barato, né? É. Mas assim, a gente sempre tem que negociar. A gente joga mais barato, né? Olha, esse conto aí. Faz esse conto. É? Ah, ok. É bom. Vai querer levar? Faz esse continho. Qual cor? Você acha que vai? Prova? Aí já é com o cowboy. Calma, trem. Já é muito cowboy. Eu gosto do verde. Acho que o verde combina. Legal? Ficou bom, gente. Eu acho que é meio padrão. Eu vou comprar esse, mas a gente vai dar uma olhada, né? Vamos, vamos. Mas eu acho que é padrão. As lojas geralmente tem os mesmos produtos, né, amor? Mas a gente vai ver e depois a gente volta a comprar com ela, que ela falou que dá desconto. Ok, eu vou procurar e voltar, ok? Obrigado. Não, eu vou... 3 dólares? Ok. Eu vou... Eu vou procurar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. 2 dólares. 2 dólares. 2 dólares. 8,000. 8,000. 8,000. Eu não entendo nada, gente, dessas moedas aqui deles. E uma hora eles aceitam o dólar, uma hora aceitam o camojano e assim vai. Mas ela deu desconto, muito querida, muito simpática. E tem mais coisas aí, hein? Ó, gente, fica a dica aí pra vocês, uma tática de compra, tá vendo? Eu disse que ia comprar na volta e, ó, vou levar de 5 por 2. Por 2. O chapéuzinho desse aqui, ó, já vai salvar. Ela falou agora, não, na volta não. Na volta não, pega agora. 2 dólares. Passou por 2 dólares. É isso. E é isso, bonitinho, é escrito aqui em Camboja. Ele quis o preto, né, gente? É tudo do contra, a gente nunca gosta do mesmo, mas tá bom. Ok, obrigado. Obrigado. Muita coisa. Aqui dentro já não é tão calor, né? Olha, gente, as artes aí. O cara trabalhando. Trabalhando aí, filho. Fazendo arte. Hello. Que bonitinho, o que é isso? Tapete? Tapete, acho. Tem vários, ó. Gente, isso é muito lindo. Eu tô sexy, cara. Agora tirou peixe. Tá chegando o mercadão do peixe, eu acho. É, aqui tem comida também. Olha, gente, aí, ó. Agora é mercadão. Agora é entremo. Camarão aqui. Deixa eu olhar aqui os caranguejos. Preço. Tem um humano aqui também. Sentado em cima. Tem um menininho brincando com os peixinhos. Hello. Hello. Bye-bye, né? Bye-bye. Hello. Um beijo. Um beijo tudo. Não tem vergonha, não. Não. E ele tá brincando aqui com os camarãozinhos. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Lão. Bye-bye. Bye-bye. Oi, gente, a gente não sabia. Entramos aqui no... Não, agora é o final da comida. Que eu nos... Comida, é. Olha. E tá uma lodeira aqui, ó. De água, cera, peixaiada. Tudo aberto. Vamos ver aqui, ó. Pra cá é comida. Aqui já umas frutinhas. Pitaya tem bastante aqui, ó. Pitaya é uma das frutas que eles mais consomem aqui. É a pitaya. Quase todas as refeições eles comem. Bastante. Bora ali, vamos, bora. Vamos conhecer aqui o mercadão. Que isso? Comidinha embalada, ó. Já tem até saquinho pronto. Prisca de beleza. Princesinha, pra quem é de Sorocaba aí, ó. Princesinha. Princesinha Sorocaba. Não é público. Olha. É tempero, é roupa, é brinquedo. É papel gênico. É chá. É mercado, chá. É farmácia. Farmácia. Deixando mesmo pra assar. Ó, gente. Aqui também tem os peixão ressecado. Com mosca e tudo, né? Daquele jeitão. Linguiça aí, ó. Tudo pra fora. Charcutaria. Tempero, já. Ó, aqui é o meu boizinho. Tem mais uma foto, ó. Que já encontrou. Ó, o que é isso aqui, gente? Parece um aquário. Fixo de massagem, por favor. Fixo de massagem? Sim, você coloca os peixinhos assim, você senta e coloca os peixinhos, eles vão comer a sua pele no seu peito. Ah, 3 dólares. Eu quero, meu Deus. Aí, gente, fica aqui os peixinhos. Ele disse que se alimenta das peles mortas do nosso pé e faz ali uma massagem relaxante, né? Por 3 dólares, tá bem barato. Sim, e se você quiser, eu mandei você 5 dólares por 2 pessoas e você pode ficar por tanto tempo que você quiser. Vamos lá. Sim. Vamos embora. Então, você só pega os seus peixinhos aqui e vai para este lado, por favor. Aqui o meu pé tá sujo. Eles vão se aproveitar, vão comer bastante. Vamos pegar um aqui. E esse aqui? Ok. Gente, tô com medo. Não, 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 não bite. Não bite. Ai, que medo, gente. Tô com medo. Quer dizer, não? Vem, amor, vai você primeiro. Não sei se eu tenho que parar. E depois, try like me, follow me. Just try your heel, like this. Ah, meu Deus. E não machuado, não faz mal. Aqui, aqui. Ah, ok. Ok. Ai, eu tô com medo. Ai, gente, dá muita pressão. Eles vêm todo no pé. Eles gostam mesmo, viu? Ó, eles estão chegando, né? Olá! Ah! Tá com medo. Ó, vou colocar devagarinho. Gente, eles dão uma beliscadinha. Não, não dói. É só assim que eles fazem, ó. E eles comem a pelezinha morta do nosso pé. Ai, olha lá. Deixa eu filmar. Olha, gente, quantidade de peixe grudado. Olha o tamanho desse jumbo. E esse dá um risco. Ah, esse daí dói. Não quero não, sabe? Não, não dá nada. Deixa ele dar um bitoca, porque tá foda. Ó, gente, encontramos aqui uma brasileira. Dá onde que é? Olá, São Paulo. São Paulo? A gente é do interior de São Paulo também, Sorocaba. Sorocaba. Pertinho. Pertinho. Que legal. Tá passeando aqui? Passeando. Passeando e trabalhando. Trabalho com assessoria de viagem. Ah, que legal. Ah, que legal. Venho passear, mas também coletivo hoje. Trabalha, né? A gente tá fazendo mochilão pra aqui, pelo sudeste. Quanto tempo? Já faz dois meses que a gente tá viajando. Mas não aqui no Camboja, a gente começou lá na Índia, foi pra Tailândia e agora a gente tá aqui. E como que diz isso? Índia é complicado, mas é legal, é um país culturalmente muito bonito. Rico, né? Rico. Com certeza, mas eu acho que é o que vocês fizeram até agora o mais desafiador. É o mais desafiador, o mais difícil. Eu comecei pelo polo Vietnã. Eu passei, acho que, 17 dias, 18 dias e agora eu vim pra cá. E eu passei três noites no catar antes. Três noites no catar? Ah, que legal. E você já enfiou o pé aqui no peixe? Não, porque eu nunca ouvi vocês falando, eu falei, eu quero saber como é que é. É legal? É muita aflição. A gente vai enfiar o pé todo. Qual? Vai. Mas esse aqui, esse é daqui, esse é do bar, é do restaurante? Não sei não, não, não faz fácil. Dá muita aflição. É, não é só um quiosque, não sei não. Dá muita aflição, gente. Olha, mas tem um monte, caralho. Dá muito. E eles estão comendo seu pelo. Não. Depilação. É muita cosquinha. Nossa, dá um formigamento gigantesco. Gigantesco mesmo. Não, é que agora tem uma monte. Tá formigando muito. É, também senti o pé todo. Mas essa é a experiência. Essa é a proposta. É, mas é muito bom. E eu acho que vai ter o mesmo. É muito bom. É? Agora gostou? Gostei. Mas é uma aflição gigantesca. Tipo, mas é, gostou, mas um pé só, tá? Você entendeu, né? Gostei, mas nem tanto assim. Gostei. Não estava os dois pés na orelha. Gente, olha isso, o tanto de peixe no outro aí. O que o outro? Vou enfiar o outro pra ver se eles dividem um pouco. Olha lá o gigante. Não é não, olha. Gente, eu acho que o pé da Ingrid tá muito menos morto que o meu. Olha. Tem muito peixinho aqui, ó. Essa sensação é tão complicada. É difícil de explicar porque parece que tá... Como é que é o nome? Fica pinicano, né? É a sensação de ser copido mesmo, mas não dói. Só que... Olha lá as meninas. Olha, muito mais corajoso que a gente. Mas esse aquário aqui tem menos peixe que o nosso. O nosso tá carregado, olha o nosso. E galera, olha, aqui tem um grandão, ó. Deixa ele dar uma morda. Deixa ele mudar um pouquinho. Olha, tem um grandão aqui, ó. Já alimentamos os peixinhos aqui com a nossa pele morta. Fizemos nossa contribuição e ficou 5 dólares só. Ele fez uma promoção de 6 por 5. Olha o grandão aqui, ó. E chupitoca. Olha as pitocadas de ele dar aqui, ó. Ele vai com vontade. Ele vai com vontade de tirar a pele toda. Ai, mas é isso. Bora? Bora. Muito relaxado, meus amigos. Foi muito bom pra refrescar também. Botar o pezinho na água. Deixar os peixinhos comerem. Foi super legal ali. É um pouco diferente, né? Mas legal. E agora... Aí, galera. Aqui vários tuk-tuk, né? E essa parte aqui é a Pub Street, né, gente? São várias ruas aqui agora que só tem bebedeira. Pra quem gosta de tomar uma cervejinha aí, ó, barata. Agora ainda tá... A parte que o pessoal tá comendo ainda, almoçando. Mas daqui a pouco vai começar a ferver isso aí. É. E acho que a gente mostrou aqui o suficiente. Já as primeiras impressões aqui da Steam Happy. Uma cidade super legal, muito bonita. Alegre, né? Alegre, contente. Como eu disse pra vocês, independente aí da situação que eles sofreram. Eles tão tentando se reerguer. E acho que de uma maneira feliz, né? E na paz de Deus. Olha aí. Aqui tem um monte, né? Gente, finalizar o vídeo aqui na nossa hospedagem de 4 euros. Por 4 euros, olha isso aqui, gente. Com piscina e tudo em clube, né? E bora, meus amigos. Nossa, que gostoso no calor que tá desse. Pelo amor de Deus. Muito bem, gente. Muito bom, gente. Olha. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o like. Deixa o comentário aí que vocês acharam desse lugar incrível que é Camboja e Sin Happy. É, o Camboja começou aí. A gente tava tudo nervoso. Mas olha só. Que lugar maravilhoso. Uma energia maravilhosa. E é isso, gente. Camboja. E é isso, gente. Obrigado.